Música Uma resolução de mais uma questão. Em determinado laboratório, encontram-se duas amostras de populações de bactérias distintas. A primeira espécie tem sua população dobrada a cada 15 minutos e a segunda espécie dobra sua população em 20 minutos, conforme mostra a tabela a seguir. Então vamos dar uma observada nessa tabela, tá bom? Observe gente que nessa tabela nós temos ela dividida em duas partes. A primeira parte está mostrando o crescimento da população de bactérias da primeira espécie. E a segunda parte indica o crescimento de bactérias de segunda espécie, tá bom? Vem a pergunta, com base nessas informações após 4 horas, qual será a quantidade total de bactérias no laboratório? Bom pessoal, o que esse exercício quer que a gente faça é descobrir o seguinte. Olha só, nessa tabela nós temos aqui uma amostra da reprodução de bactérias durante 0, 15 e 30 minutos. Onde inicialmente tinha uma bactéria, aí ela dobrou, foi pra duas, aí ela dobrou novamente e foram pra quatro. Isso com esse tempo, né? Aqui nessa outra tabela laranja é uma outra amostragem, né? É com a segunda espécie de bactéria. Aconteceu a mesma coisa, ó, era uma bactéria dobrou e dobrou novamente. Só que o tempo foi tempo diferente. Aqui era 0, 15 e 30, aqui foi 0, 20 e 40. Então a gente tem duas amostragens de bactéria. O exercício quer saber da gente o seguinte, olha só, vamos ver a pergunta aqui. Ele quer saber, após 4 horas, quanto de bactéria que vai ser reproduzida, tá bom? Aí você tem que descobrir aqui, ó, nessa primeira amostragem, após 4 horas, quantas bactéria vai ter aqui. E nessa segunda amostragem, após 4 horas, quantas bactérias vai ter aqui. É, tem um jeito que normalmente os alunos iriam fazer assim. Ah, Tia Bel, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar, é, se após 30 minutos, é, foram 4 bactérias. Bactérias, então, nos próximos minutos, que serão 45 minutos, a gente vai ter 8 bactérias. E após 1 hora, a gente vai ter 16 bactérias. E aí, assim, eles vão fazendo até dar as 4 horas. Mas seria muito trabalhoso, não seria? Porque aí você teria que fazer isso na tabela azul e teria que fazer isso na laranja. Então, a Tia Bel vai ensinar uma maneira de você responder isso aqui, sem ter que você, é, faça, é, com tantos detalhes, né, com o tempo demorado, tá? Então, vamos lá. A primeira dedução é vocês observarem assim, ó. É, nessas dobradas de bactéria aqui, a gente pode, é, analisar assim, ó. Se eu colocar todas essas bactérias aqui numa base 2, o que que é base 2, Tia Bel? Quando eu tenho potenciação, a base é um número que recebe um expoente. Ela fica embaixo e o expoente em cima. Aqui, a gente pode fazer assim, ó. Dizer que 2 elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, corresponde a uma bactéria. Se eu fizer aqui, ó, 2 elevado a 1, eu tenho 2, que é o total da bactéria aqui. Se eu fizer 2 elevado a 2, vai dar o quê? 4 bactérias. Se eu fizer 2 elevado a 3, eu vou ter 8 bactérias assim por diante. Aqui, da mesma forma, tá? 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2 e 2 elevado a 2 é 4. Essa dedução inicial é o primeiro passo. Agora, Tia Bel, da onde que a senhora tirou esses expoentes? Da onde que nasceu esses expoentes aqui? Olha, esses expoentes, a dedução vai através da contagem de tempo. Como que é essa dedução? Se eu pegar 15 minutos e dividir por 15, eu vou ter quanto? Vou ter 1, Tia Bel. Tá? E se eu pegar 30 minutos e dividir também por 15, a gente vai ter quanto? Vai ter 2. E se eu fizesse aqui os 45 dividido por 15, a gente vai ter 3. Observar uma coisa? Quando eu faço a divisão do tempo por 15 minutos, porque vai indo de 15 em 15, né? Cada tempo dividido por 15, esses números que eu tô obtendo são esses expoentes aqui. Tá vendo? Esse 1 é esse expoente, esse 2 é esse expoente. Se eu fizesse novamente 45 dividido por 15, que dá 3, aí seria já o próximo expoente, né? Seria 2 elevado a 3, que daria as 8 bactérias. Não seria isso? São duas deduções que eu fui feita aqui, que vai ser o caminho de eu poder responder isso aqui. Eu deduzi aqui que todas essas bactérias podem ser representadas na base 2 e deduzi que o tempo dividido por 15 dá exatamente esses expoentes da base 2. Agora, o que é que isso tem a ver, Tia Bel, com a resolução? Tudo a ver. Eles não pediram pra gente descobrir quantas bactérias em 4 horas? 4 horas, gente, deixa eu só escrever aqui pra vocês. 4 horas, são quantos minutos? Ah, Tia Bel, é só fazer 4 vezes 60. 4 vezes 60, é porque 1 hora tem 60 minutos, não é, gente? Dá 240 minutos. O que eles querem é que a gente descubra em 240 minutos quantas bactérias eu vou ter pra essa primeira espécie e pra essa segunda espécie. Se eu descobrir isso, basta eu somar as espécies que eu vou conseguir responder essa pergunta aqui, ó. De quantas bactérias tem em 4 horas. Será que vocês estão compreendendo o raciocínio? Se o tempo é de 4 horas, é 240 minutos. Eu sei que se eu dividir o minuto por expoente, né, de uma base, então, é só eu pegar os 240, dividir também por 15, que eu vou saber qual é o expoente que corresponde. Eu coloco esse expoente no 2. Então, pra essa primeira parte aqui, ó, é só a gente fazer isso aqui, ó. 240 dividido por 15, que dá quanto? 240 dividido por 15, a Tia Bel já fez aqui, tá? Mas vocês confiram, vocês façam aí no caderninho de vocês pra conferir. 240 dividido por 15, dá 16. Isso significa que nesses 240 minutos, eu vou ter 2 elevado a 16, certo? E 2 elevado a 16, a Tia Bel já fez essa conta aqui, porque 2 elevado a 16, gente, vocês têm que fazer assim, ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, até dá 16 vezes, né? Tem que multiplicar o 2 por ele mesmo, 16 vezes. Eu já fiz isso aqui, dá 65.536, certo? Eu fiz na calculadora científica, que eu não sou boba, né? Aí, pra primeira espécie aqui, ó, eu já sei quantas bactérias são reproduzidas. Aí, esse mesmo raciocínio aqui, eu vou fazer na segunda parte. Nessa segunda parte, ó, observem só, aqui é a mesma coisa, ó, 2 elevado a 0. 2 elevado a 0, que é 1, aqui 2 elevado a 1, que é 2, e aqui 2 elevado a 2, que é igual a 4, não é isso? Agora, o tempo aqui foi dividido por quanto? Gente, observe que o tempo aqui vai de 20 e 20, não vai? Aqui, ó, 0, 20, 40. Nessa primeira, tá indo de 15 em 15. Aqui, está de 20 e 20. Aí, eu posso deduzir assim, ó, que 20 dividido por 20 dá 1, não é? E 40 dividido por 20 dá 2. Se eu fizer 40, 40 não, 60, 60, desculpa o erro, gente, dividido por 20 é igual a 3, não é? É, observe, essa primeira divisão é o expoente de 2 elevado a 1. Essa segunda divisão de 2 elevado a 2. Essa terceira divisão, que seria aqui, ó, 80 dividido por 20 é 3, vai ser assim, ó, 2 elevado a 3, que dá 8, certo? Então, aqui seria 8 bactérias. Se fosse pra preencher essa tabela, é só a nível de explicação, tá? Aí, o que que você pode concluir? Aqui, Tia Bel, dividiu por 20 pra dar esses expoentes, certo? O que que eu posso concluir aqui? Que, pra eu saber, no tempo de 4 horas aqui, é o mesmo raciocínio que eu colocar aqui, ó. Se eu quero 4 horas, é 240 minutos, é 240 dividido por 20. E 240 dividido por 20 vai dar 12, né? 12, certo? Isso significa o quê? Que para 240 se dá 12, quer dizer que vai ser 2 elevado a 12, certo? E 2 elevado a 12, eu também fiz aqui, calculando, que é o 2 multiplicado 12 vezes dá 4.096, certo? Então, pra concluir, na primeira espécie, foram produzidas 65.536 bactérias. E na segunda tabela, foram 4.096. Agora, para você concluir, basta você fazer isso aqui, ó. 65.536 somado com mais 4.096, você vai ter o total de quanto? Eu fiz aqui, mas vocês façam também. Dá 69.632 bactérias. Tá bom? E assim, a gente termina essa atividade, né? Eu só peço a vocês que dê um curte no meu vídeo, se inscreva no meu canal, tá bom? Que a Tia Bel trouxe a solução de mais uma resolução de matemática pra vocês, tá bom? Não esquece de dar o meu curte. A Tia Bel fica por aqui, vamos para a próxima atividade.